A CIDADE NO BRASIL com o nosso lar e com aqueles que mais gostamos. E se calhar não vou trazer muitas novidades. Isto aqui é um bocadinho só reforçar aquilo que, provavelmente, já pensamos, mas... Vamos aqui tirar dois minutos para o Fletiço ou Luísse. Estava só aqui para estar aqui com uma segunda frase que nos faz pensar aqui sobre, às vezes, maldianidade pela sua política em tudo o que é, e o que gosta, e o que deve ser. Mas, por vezes, não é assim, não é assim. Os filmes não têm o melhor de tudo. Apenas fazem o melhor do que é o que têm. Às vezes, nós achamos para aqueles filmes que precisamos de coisas que não são tão fáceis para a gente viver. Não olharmos para a nossa volta e não darmos valor às pequenas filmes. para a nossa vida também. Estava só aqui durante o processo fundamental. Estava falando de fundamental para a nossa vida. Estava falando de pessoas que conseguem ter uma relação satisfatória consigo próprias, não é? Estava aqui a falar de consumir uma identidade, e de olharmos para nós de uma forma positiva, para a nossa vida também. De termos aqui uma relação satisfatória com os outros, com todos os outros, falando da nossa família, falando dos nossos amigos, os colegas, o nosso trabalho, com os seus filmes de bem, com os pequeninos, com os pequeninos, com os pequeninos. e falando também de estarmos bem no ambiente onde nós estamos no dia-a-dia. Portanto, a gente fala um bocadinho da nossa casa de vizinhos, do bairro, da escola, do local de trabalho. Portanto, tudo muito bem para as partes do nosso ambiente, do nosso dia-a-dia. Portanto, nós falamos aqui um bocadinho sobre o tipo que é isso de bem-estar. e quando nós pensamos de um bocadinho na nossa saúde oriental, não podemos pensar que também nós somos indivíduos, não? Nós estamos integrados no seu familiar. Temos, certamente, contato com algo na área laboral, ou voluntariado, para quem não trabalha. Temos, às vezes, contato com o nosso celular, porque temos crianças, ou filhos, ou netos. E estamos também a escolher de um meio, de uma comunidade. E, portanto, não podemos pensar só eu, sozinho, sem mais nada. Ou eles já se viram para focar um bocadinho na área de familiares. e, portanto, é aqui que eu vou ocupar. Como nós pensamos na família, nós pensamos na vida de um bebê. Não é? Somos a bebê-na-se. O bebê-na-se do diabo de pessoas adultas. Essas pessoas são as suas experiências da nossa vida. São as coisas mais importantes no nosso desenvolvimento. E que influenciam muito a nossa felicidade. Nós, como o bebê-nos, começamos por aprender a construir vínculos com os outros. Quando nascemos, a família é o primeiro contato, é uma educação. É a primeira interação. Um primeiro espaço acertivo. A nossa família, o estudiar, a nossa casa, é lá que nós aprendemos o desgraçado, os bebês, os sujeitos, os sócios. É lá que nós aprendemos a comunicar, de alguma forma. A comunicação, não só palavras, não. Gostos, transição de emoções, sorrisos, caras vendadas. Então, na nossa família, nós vamos aprender a comunicar. Também é o nosso primeiro espaço social. Nós aprendemos a interagir a interagir com os outros. As crianças, quando nascem, eles não falam, só pedem-nos demonstrar. São bons, não só. O choro, é uma forma de mostrar, não respondem. E também é o nosso primeiro espaço acertivo. E ganhamos os primeiros órgãos. Então, eu gosto de escrever que o acerto, quando é sobre o círculo da convivência, vai ter um impacto muito importante no nosso desenvolvimento, tanto intracional, como intracional. Então, cada criança, em que vai ter uma situação, vai ter o seu bebê de uma forma sucessiva ou negativa. E, estando aqui, preciso que a família tenha o papel muito importante para avançar as pessoas até o final da sua vida. São logro-sitoo que a maioria dos crianças, elas falam. E sistemas à legworkidade do nosso caminho se acham na nossa família. Portanto, são próximos eletriais, eles vão estar na escola. São pagas são muita dificuldades e eles vão ter um destino maior para nós quando estão nos atreverais na nossa família. Portanto, essas etapas, falam ter um inquietário, vão se compreender tudo na nossa isolação. Algumas coisas que são vídeos dos cérebros de pessoas muito particular acontecem? para estudar um funcionário que trabalha nas famílias, para estudar um funcionário que trabalha nas famílias, que trabalham aos 20 anos de tempo, a mudança é a lidar com a mudança. A mudança da nossa vida acontece, e as coisas não estão dentro do nosso controle, nós não controlamos tudo o que acontece. Portanto, é importante, em famílias, tentarmos se colaborarmos com o outro, e se lidarmos com a mudança. A mudança é profundamente, porque, por vezes, os desencontros entre as pessoas. Quando eu falo aqui da mudança, eu falo a viver, muitas vezes, os problemas adevem da falta de mudança. Alguns de nós podemos ver as situações, não pode dar-nos como nos sentimos em relação às coisas, e, portanto, a comunicação aberta, a gente tem que ser familiar, portanto, tem sempre a ver muita confiança entre as pessoas, vivendo com a família. A questão da frente, também, o lavagem, o levinho, o dar de boa noite, o dar de bom dia, fazer um trato especial, transformar com as pessoas, o que eu falo ali, 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 o que eu falo ali. E, o que eu falo ali, o que eu falo ali, o que eu falo ali, o que eu falo ali. E, também, é importante, procurar o tempo, ter a oportunidade por uma vim com a vida. Eu tenho aqui também, alas mais ideias, para pensar, sobre as atitudes, e atividades também. Eu gosto desse excepcionalmente. Acho que o braço a se desenvolver muito grande, calhar que tudo mais agora num segundo, ainda não é grande e não é tipo, o nosso filho, o nosso marido, o nosso pai, o nosso irmão. Ele nos abraça e nos vemos como é que as crianças, mas saindo da família é sustentas. Então, eu quero dar um abraço à mão, um abraço à Pai, quando entre os irmãos, eles estão felizes e se abraçam. Essa é uma forma de mostrarmos amor, uma forma de mostrarmos a fé. E aqui nós falamos muito dessa questão de abraçar aumenta as santidades, as espinas e a opinião dos nossos seres. Têm um impacto favorável, não absorvimental, para a ilícita, e com o tema dos outros seres imunitários. Portanto, já pode ter falta de levamento, por isso. Abraçar as nossas famílias é uma forma de mostrar a aceitação e para a gente ir a certidão que se surpreenda. Melhor a caminhar para a China, sentindo valorizado, e também melhora a apreciação entre os irmãos e as famílias. A demonstrar amor vem a comunhão dos filhos de um abraço, para o homem do abraço existem outras formas de mostrarmos. O amor é o sentimento essencial de nossas vidas. Quando nós falamos aqui, demonstraram a oportunidade de fazer muitas formas. O viver e o gosto entre os filhos, ou os estados nos vêm para hoje, ou o dar um abraço e os aflados, ou até mesmo consultar as pessoas. Como estão novos filhos, ou também obstante-se dentro, obstante-se dentro, obstante-se dentro, obstante-se dentro. E assim tem as crianças, crianças, como a minha experiência, têm muito essa iniciativa de combate, e as crianças que crescem a família, já sabem, são amadas e valorizadas, tendem a ter irmãos e as famílias. E as crianças que crescem a família, já sabem, são amadas e valorizadas, tendem a ter irmãos e as famílias. A nossa estima tomada, só tem a ver, são amadas e elas se importar e ajustam-se melhor ao estresse de pé, porque sabem que têm a ter uma escorrer. Então, tentam que ele faz um lugar seguro. E eles, ao mostrar o valor, também sabem mostrar que esse espaço a se mover. Criar um ambiente tão bom, que não termina este dia, mas nós demonstrarmos sempre que a nossa casa é um lugar onde podemos facilitar, onde podemos facilitar, independentemente de se terem coisas felizes ou tomates. Porque os secretários que nos chamam, ajudam-nos também a lidar com outro problema. Quando eu falo o meu problema, e tenho o que dizer de alguém, eu vou aprender a dançar-se com ele de outra forma. Ah, estava aqui. De descansar, eu vou ter esse sistema aqui, porque às vezes nós temos isso. A ruptura, a inscrição da hora de dormir, é importante que as crianças durmam as horas necessárias para conseguirem acordar mais das portas. É importante deixar-se, porque é uma forma de recuperar a nossa mente, e também estar nos ensinados em esforços. A questão da espetiva. Por que a espetiva tem de criar a ser consciente? É importante criar uma espetiva, tanto de bem como de amor. A hora de inventar, é essencial que seja a espetiva de família. E aqui podemos falar, pelo exemplo, do banho, a rotina do banho, a rotina de rolar e ter. Então, a gente está ali, a gente está ali, a gente está aqui, a gente está aqui, a gente está aqui. Mas, essa rotina é muito importante, porque vai ajudar a experimentar-se também. A gente teria que ter uma forma de vida mais de estado. E, portanto, essa forma de estar, manter os ensinos, ajuda a experimentar-se também, a ser desenvolvido de psicólogos e estimula a construção de conhecimento e também a construção de estabilidade. A parte da escola da identidade é essencial, seja a chuva, seja só, porque o fato exterior é desigualdade. Quando nós estamos em contato com a natureza, nós ganhamos identidade que não temos. E é essencial que ficamos apresentados pelos nossos colegas, pelos nossos leitos, sistemas e privados. Não temos um dia material. Tito minutos passei a cura forma da natureza. Foi uma rotina, uma rotina, uma rotina, caminhada, contra mim também esporta, envolvora sempre esporta, óleo. Os alírios têm muitas atividades gratuitas, até que só a municipal promovem todos os espaços de atividade, tem espaços para passear. E, portanto, é essa questão. Pensarem o que é que pode ter um pedido? Tudo. Alírios imunes são atividades que estão vivendo, 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 que estão vivendo. Porque os órgãos não são vivendo. E é importante o caso de um jovem com a vida, não tem só dificuldade, mas em vez de um jovem com a vida, não tem só dificuldade, não tem só dificuldade, não tem só dificuldade. todos têm de idade dos padrões, mas os padrões do jovem, têm o tempo todo, dá-me a dor, e não é que os jovens da família, eu não sei se estão, porque vão ver que os vão estar. Esta é uma questão de trabalho, eu não sei se estão não só para a nossa escola física, mas também para a nossa sociedade. Eu recomendo ter uma organizada, uma de três anos de semana, que eu tenho que fazer isso é minha. E se eu gasto, eu tenho que curar essas mãos. Não é tão difícil falar sobre o povo, só que falar muito de produzir os nossos filhos, só os seus filhos. Se cuidar do ambiente, de filha, e ver como é que está. Eu não sei se está interessado, como é que não está. Eu não posso sair de mim, de dizer assim. Eu não posso sair de prato que eu não recomendo. E por aqui, especializar. Só que uma criança, que diz a pessoa que morre com a edição familiar, para o modo do estado, ciclórdia e final, eu não vou ouvir com a empatia do professor, e a escrita da sua oriental. Então, nós temos que ter que criar, com a gente visual de mim. E eu digo que a gente se chama, com a minha patina. Muito obrigado. Muito obrigado. 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 Obrigado.